Chega junto para o Minuto Cubatão dessa terça-feira. Essa dica é para você que é concurseiro ou que está se preparando para fazer um concurso público. Estão abertas as inscrições para o concurso público da Prefeitura Municipal de Cubatão na área da educação. São 14 vagas para nível superior, médio e fundamental que vão de diretor da escola até inspetor de alunos. A taxa de inscrição varia de R$ 52 a R$ 92 e podem ser realizadas até o dia 5 de dezembro pelo site novo.ibsp-concursos.org.br. E você sabia que pode fazer de Cubatão uma cidade mais verde? A Prefeitura de Cubatão, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a Semã, está elaborando o Plano Municipal de Arborização Urbana. E você pode participar com sugestões e comentários que podem ser enviados até o dia 30. Você também pode conhecer mais sobre o assunto na cartilha de arborização. Você pode ter acesso à cartilha e ao formulário de inscrição pelo site cubatão.sp.gov.br. E vale lembrar que no dia 4 de dezembro, lá no auditório do CEMED, lá no prédio do Pátio Cubatão, na rua Dr. Fernando Costa, 1096, na Vila Couto, será realizada uma audiência pública sobre o assunto. Se você quiser participar, você também deve fazer a inscrição pelo site cubatão.sp.gov.br. Até o próximo minuto!